situação de violência. O árbitro autoriza, tá valendo o jogo da sexta rodada do Baianão pra Bahia e Itabuna. Jogo em pó. O Luan Florentino de Paripe. Olha o Romário, tá impedido com camisa 9. Mandando abraço pro pai dele, né? O Edson Florentino, Lídia Florentino e o irmão gêmeo Yuri Florentino, que tá acompanhando também a gente. Muito legal. E olha aí o Romário adiantado. A linha ajuda, né? Esse jogo de hoje. Ademir passa por dentro ali, não chegou no ratão. O Gabriel conseguiu impedir. Carrinho do Augusto. O Diego Augusto chegou por cima da bola segundo o árbitro, marcou a falta. Mais uma perigosa pro Bahia. Chamou o Costa. Essa é mais de perto. Essa tem o aval do professor pra bater direto. Iago Felipe de pé na direita. Gol do Bahia. O professor aprovou, né, Iago Felipe? Que belo gol de falta do camisa 20. Enlouquece a torcida tricolor. Que cobrança, hein? No limite. Ela passando pertinho da trave. Perda pro Ademir. Ele tem velocidade. Fez o corte. Tá passando por aqui o ratão. Bola pra ele. Ratão. Cruzou a batida pro gol do Everaldo. Ela foi pra fora. teve a chance o camisa 9. A bola foi um pouquinho forte, né, Everaldo? A gente entende. Olha aí o ratão, ó. Ele corta pra direita. Não sei se ele tentou o Ademir. Não, rapaz. Itabuna ainda tem chance. O jogo tá só no começo. Ratão tabelou com Everaldo. Tentou de cabeça e cobriu o Jorge. Consegue a defesa. O goleiro do Itabuna. Ficou caído ali o ratão. Parece que teve um choque de rosto. Iago. Caio Alexandre mais atrás. Iago tenta o cruzamento. Foi a meia altura. Defesa afasta. Jússima chapelou o Iago Felipe. O Iago Felipe vai sair do primeiro tempo com um gol e um chapéu, né, de presente. O Costa falava do Maicon Franco. A liderança com folgas. 13 pontos do Bahia. Cruzamento do Ademir na primeira. Atrave. Olha o toque do ratão. No travessão. Jússima protege. Rian tenta tomar. Caio Alexandre abriu. Everaldo cruzou pra área. Gabriel de cabeça. Consegue tirar. Falta no Everaldo? Não. Faz o passe ali com o ratão. Driblou. Tem opção ali do Iago Felipe. Recebeu de longe. Ele tenta o chute e vai pra fora. TV é a casa do futebol baiano. Anuncie nos postos saque. SacadaMídiaDigital.com.br ou 7131167461. Começar com 12 de um lado, 11 do outro. Autoriza Wagner Francisco Silva. Tá valendo o segundo tempo na fontina. Já vem pra cima no segundo tempo. Jean. Pro Everaldo. Na entrada da área. Batida pro gol. Defende, Jorge. Ele soltou. E aí o Vital teve que cortar essa bola de qualquer jeito. Olha aí. Everaldo. Perla direita. Batida pra Kiká. Ali em cima. Pra comunidade K-pop Bahia. No Twitter. Cruzamento pro Jean Lucas. Bola travada. Ele tem mais uma chance. E finaliza pra fora. Oito minutos de jogo. Jean Lucas tá doido pra fazer o terceiro dele com a camisa do Bahia. Olha aí. A primeira não deu certo. O Fluminense também. É um jogador que o Rogério gosta muito. Já tentou levar em outras ocasiões pra outras equipes. Que passe do Ademir pro Jean. Jorge cresce pra cima dele. Defende. Virou o carrossel. Tricolou, né? O Jean Lucas foi não do ano passado. Cicinho. Colocou na frente. Já entrou na área. Fez um corte bonito. Rolou pro Iago! Gol! Do Bahia! Deu o Iago Felipe Camisa 20. E que jogadaça do Cicinho. Tá pra frente. Passa por dois. Deu o corte no Diego Augusto. E só rolou pro Iago. Vai, Iago! E ele guardou! É o segundo do Camisa 20. Iago Felipe brilhando contra o Itabuna. Olha essa jogada do Cicinho. Mais gols e agora define o resultado. Levantamento agora pro Ademir. Cavadinha por cima! Gol! Do Bahia! Deu o Ademir! Camisa 7! Que arrancada! O lançamento veio lá de trás. O Ademir dominou. A bola escapuliu. Ele chegou antes do goleiro. Deu um tapinha por cima. E ela entrou! Não foi do Everaldo, não. Foi do Ademir. Cauli. Tassiano. Pro Biel. Fez o corte. Trouxe pra direita. Cauli! Saiu o gol dele! Gol! Do Bahia! Os craques também vivem seus jejuns. Mas ele não gera pra sempre. Cauli, Cavisa número 8. Ele tava nervoso, ele tava ansioso. Torcendo pra esse gol sair. Pediu e muito! O passe do Biel! O jejum não dura. Luciano Juba levantou o Gabriel! Gabriel! Gol! Do Bahia! Deu o Gabriel Xavier! Camisa 3! Subiu sozinho. Com liberdade pra cabecear. E o Juba entrou agora e já deu sua assistência. Olha o Gabriel! Passando pela marcação do Silvano! E cabeceando pro fundo da rede! É o quinto gol do Bahia! 5 a 0 na Fonte Nova! Antes ali, onde ele se poupa também, não existe muito problema. Olha o Cauli! O passe pro Tassiano! Tassiano conseguiu ficar com ela! Bateu na trave! Voltou! Passa na frente do pé dele! Ele não consegue tocar pro fundo da rede! A torcida não acredita! Ele não acredita! Que chance! Criada pelo Cauli! E olha aí! Cauli viu a passagem do Tassiano! A bola ficou um pouco... Lá de G que é! Biel! Bola pro Cauli! Clareou perna direita! Batida pro gol! Jorge! Spawno pra fora! Escanteio! O Cauli colocou de chapa! Olha aí! Biel! Dessa vez ele que serviu, né? Antes ele recebeu o passe do Cauli, agora ele toca pro Cauli, ele dá uma rolada na bola! Olha aí! Roladinha na bola! Dá uma chapada! Roladinha na bola! 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 Obrigado.